Muitas pessoas trocam a agitação da Festa Momesca por passeios em locais de lazer neste período. Em Governador Valadares, os clubes foram algumas das atividades, né? Ah, locais prediletos para alguns, né? Ivan Duarte e Hector Nascimento, o doutor Ninja, eles conferiram o descanso dos valadarenses nessa terça de carnaval e trouxeram um reportagem para a gente aqui. Pode balançar. O meio de locomoção pode ser nas alturas, com o parapente. Pelo chão, na adrenalina da motoca de trilha, ou até mesmo no passeio de bike com a família. Para quem quer aproveitar a terça-feira, que marca o feriado de último dia de carnaval, em Governador Valadares tem boas opções. A programação do Leandro e da esposa foi levar os dois filhos para andar de bicicleta no Parque Natural Municipal. Há uns seis anos atrás a gente veio com eles pequenos, né? E gostamos muito. Agora a gente trazia maior para eles relembrar, né? Quando eles vieram na época. Ensinar eles a andar de bicicleta na via pública, né? E aproveitar e descansar com eles um pouco. O que você gosta de fazer quando você está com a família assim? Andar de bicicleta. O parque fica aberto ao público de terça a domingo até às 17 horas. O espaço oferece estrutura com vários brinquedos para as crianças se divertirem. Ambiente para piquenique com a família, uma boa roda de conversa e até relaxar ouvindo os sons orquestrados das maritacas. Tudo isso gratuito. Só não pode desobedecer o recadinho. O local de diversão do Fábio Ferreira também é natural, mas não é o parque municipal. Ele está indo para o Pico da Ibituruna. O representante comercial decidiu radicalizar ainda mais a prática do voo livre e faz o trajeto até o local de saltar a pé. Ele disse que está praticando dois esportes juntos. Quer entender melhor? Então, olha só a explicação dele. A modalidade é o hike fly. A gente sobe a montanha caminhando e voa. Às vezes faz uns voos longos também. E aí eu saio hoje caminhando lá da cidade. Estou vindo aqui para subir a Ibituruna caminhando. Tem sido legal. Eu cheguei aqui na sexta-feira, vim de ônibus. Estou desde sexta-feira subindo todos os dias aí. Tem mais uns amigos aí também que praticam aí, estão vindo comigo. Bem legal. Todo ano a gente está aí fazendo o hike fly no Ibituruna. Motocross, trilha, voo livre. Todas essas práticas demandam coragem e jogam a adrenalina lá no alto. Mas se você não está afim de nada disso e só quer ficar de boa no feriadão, vale também. Uma possibilidade são os clubes campestres. As piscinas são uma boa opção. Ainda dá até para jogar aquele bom e velho carteado. A turma do senhor Roberto se reuniu nesta manhã. E o jogo escolhido para hoje foi buraco. Maravilhoso. Jogando buraco tranquilo. Não vim à noite porque era seressa. Então estão aproveitando o carnaval, jogando e descansando bem. A turma é toda amiga aqui. E está faltando muito aqui hoje, que sempre dá seis, sete meses. Hoje, por incrível que pareça, só tem uma. Mas vai melhorar. Daqui a pouco chega muita gente aí. É legal. Boa pedida o clube, né? Gabigol não sai do clube, rapaz. Ele gosta. Ele não. Você é um dos que eu conheço, Gabigol, que mais gostam, tá?